Alguns manifestantes esmorceram junto à Praça Taksima, em Istambul, não porque lhes faltava a força, mas para simular o momento em que um outro manifestante foi alvejado mortalmente por um polícia em Ankara. O mesmo polícia que as autoridades turcas deixaram aguardar julgamento em liberdade sob a presunção de que se tratou de um ato em legítima defesa. Entretanto, as forças turcas detinham cerca de 20 pessoas em Ankara, suspeitas de pertencerem a uma organização terrorista cujo nome não foi divulgado e à qual o governo atribui a manipulação dos protestos. Para tentar comatar as críticas de fora, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan recebeu Thorne Bjorn Yagland, secretário-geral do Conselho da Europa. A Turquia é um dos países fundadores do Conselho da Europa. Temos de nos ouvir. Estivemos a debater o que pode ser feito para que a Turquia continue no caminho das reformas necessárias. O violento desfecho das manifestações, com 4 mortos e mais de 7 mil feridos, fez com que a União Europeia adiasse para outubro a retoma das negociações de adesão, quando a Comissão Europeia apresentar um relatório sobre as reformas e os direitos humanos naquele país.